Em clima de Natal, nossa equipe saiu da redação e veio até a Avenida 9 de Abril para saber qual o significado dessa data para os cubatenses. Confira só! E eu já começo aqui com a Ana. Ana, qual é o significado do Natal para você? Natal o significado é união, fraternidade, amor ao próximo. O Natal representa o nascimento de Jesus, a alegria, a paz, a felicidade, que o Brasil seja o melhor, que seja um Natal que venha muitos Natais felizes, o nosso Brasil melhorar que está precisando, muitas pessoas estão tristes aí na rua, passando fome, precisando de algo para comer e mora representar o Brasil, ajudar o próximo, que Deus quer isso na nossa vida. É uma data comemorativa sobre o nascimento de Jesus, então não importa se você ganha presente ou não. O que importa é você passar um tempo com a sua família e o amor do Natal. Natal é uma data muito espetacular que o mundo todo tem que respeitar, porque é amizade, é presente, é tudo. Eu fico muito contente, porque o jovem, quando eu era bem jovem, eu queria um presente e eu esperava essa data de Natal. Dona Rita, para você, qual é o significado do Natal? O significado do Natal é o nascimento do menino Jesus, né? Que nasce, né? E a gente tem que ter amor no coração, né? E para mim o Natal tem muito significado, porque a minha família, eu gosto de viver com a minha família, com o meu filho, que eu tenho meus filhos, meus netos, passo o Natal, tudo junto, tudo em família, tá? O significado do Natal para mim é muito bom por isso, né? A gente está com saúde, está com tudo, e a família é tudo importante, né? Ah, e o significado do Natal para mim é tipo o nascimento de Jesus, sabe? Eu me sinto muito à vontade em família, sabe? Com os amigos também. Agora que a gente já ouviu a população, bora entender mais sobre essa festividade que é uma das mais tradicionais em todo o mundo. O Natal é uma celebração cristã, que relembra o nascimento de Jesus Cristo. Mas, apesar do seu viés religioso, o Natal teve sua origem em festas pagãs, como a dos romanos, que utilizavam da data para celebrar a chegada do inverno e cultuar o Deus Sol. É certo que cada cultura celebra o Natal de um jeito, cada um com a sua fé e com seus costumes. E pra você aí de casa, qual é o significado do Natal? Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!